Salve família, sejam todos bem-vindos a mais um dia de American Truck Simulator aqui no canal E galera, hoje eu comprei um volvão topzera, galera Volvo VNL Nossa senhora, cara, olha só que coisa doida esse volvão aqui, mano Carga refrigerada Três eixos na tração Top de top dos top Olha só isso aqui, cara Escuta aí Ave Maria, galera Negócio é feio aqui, hein Ó Escuta aí, pessoal, ó Meu Deus, galera 605 CV O bicho é judiado, hein Vamos pegar uma carga hoje aqui, galera Na cidade Nós estamos aqui no Novo México Vamos... Eita Desgraça mesmo Não viu? O demônio do cão Vindo Ai, eu tô muito azarado, galera Olha isso Ave, galera Escuta isso aí, ó Escuta o sonzeira Meu Deus do céu Vai rasgar o mundão hoje aqui, hein Corruzes, galera Corruzes, galera Eu tava vendo Eu tava vendo com uns colegas aí, galera Diz que tem umas cargas Umas cargas aqui no American Truck Muito legal De troncos Toros, não sei Uma coisa assim Eu vou tentar Eu vou tentar Achar Esse tipo de carga aí Pra gente fazer aí na... Nas próximas viagens aí Que deve ser doido demais, hein Nossa, cara Botei, galera Um motor Cummins É um motor... É um... Motor molde mesmo Que eu peguei na própria Steam aí Do... Do... No... No próprio... Do próprio jogo Na Steam, né Na oficina da Steam Muito doideira, cara Olha isso aqui Mexaria Vamos rasgar aqui O novo México Olha o tamanho, cara Como é que a gente vai... Deixa eu erguer o eixo aqui Que daí vai ficar bom Pra nós manobrarmos Cara, é muito grande Os caminhões aqui Jesus Vamos Mas nós não Mas é lindo, hein, galera Curtiu o Vorvão aí, hein Top demais, cara Uou Hoje tá movimentado aqui O México, hein Eu fiz poucas viagens aqui, galera Pro lado do... Do Novo México Mas é uma... É uma região bem bacana De clima bem diferente De paisagens diferentes São Juan Namiki 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 É aqui mesmo Vamos carregar Dinamite, galera Se eu não me engano É dinamite O nosso carregamento Hoje Isso aí Vamos lá Como é que eu vou manobrar Um janho desse aqui Curuz, cara Olha Muita Muita Hora nessa calma Pra falar a verdade Eu não sabia que... Que dinamite Carregava-se em baú refrigerado Mas olha aí Rapaz Não é que eu tô tirando Mesmo minha carteira Olha Vamos lá carregar o bichão Viagem de 270km Galera De dinamite 268km A rocha, nego Véi Nossa senhora Batemos o marcha Vai até Olha aí Curuz Tá Caceta Ô Reduzida Ué Mas era A verde Pra mim Vamos bater Marcha Então Vambora Gente Do céu Que Vorvão Topzera Olha aí Eu vou ter que me ligar Porque antes Antes Tava verde Eu passei ali Deu ruim Ave Galera Do céu Vai ser umas viagens aí Doideira Nesse Olha lá O cara tirou uma fina Rapaz Motor Motor Cumes Aí Galera Tá Rochando Aí Nas estradas No vorvão Vamos tomar Nosso cafezinho De todas as manhãs Aí Né Galera Pra dar Aquele up No motorista Pra nós Não dormir Na brejeira Meu Deus A barulheira Vai ser grande Hoje Galera Vamos sair Aqui do Novo México Pro Arizona 18 marchas Meu Deus Meu Deus do céu Olha aí Paisagem Do novo México É doideira Doideira Hein galera Pois é Pessoal Tem me pedido Bastante Pra gente Fazer Eita Agora Agora já era Se eu sabia Que não ia parar Por que que eu parei Né Ah Vamos abaixar Aqui o Terceiro eixo Ah Agora eu caguei No peidar Mesmo Hein Olha aí Amanhecer Top Zer Aqui no México Que é pra mim A galera Fica me Me cobrando Pra gente pegar Uma carga Grande Bitrem Tipo Uma carga Mais Um pouco Maior O reboque Galera Eu vou falar Uma coisa Pra vocês Hein Eu Eu vou Não vou ficar Devendo isso Não Nas próximas A gente Vai pegar Mas Ai cara É difícil Hein Eu tentei Esse tempo Há uns dias Atrás Eu tava tentando Isso No Eurotruck Cara Sem mentira Acho que eu fiquei Uns 40 minutos Tentando estacionar A merda De um Bitrem E não Consegui estacionar Tive que largar De mão A coisa É feia Ah pá Mas Devemos Tá Muito Pesado Hein 15 Não 15 toneladas Só Por que Será que Tá morrendo Não é Que tá morrendo Também Olha aí Desliguei o caminhão Mais que Nossa Cara Não Não tem Nenhuma Que eu não Pego E numa Viagem Que eu não Desligue O caminhão Enquanto Ele tá Andando O cabaço Segura que agora nós podemos ir A 105 por hora aqui Vou ver A velha brava Rasga é mundão isso aqui Vou vir para a direita Parece que a gente sente a segurança maior Aqui na Na faixa da direita Por conta do espaço do Do acostamento Olha o caminhão gêmeos Curuz galera Mano gostei Curtiu o vorvão Eu vou ver se eu descubro Uma concessionária Daquela Peter 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 O caminhão acho que é um dos mais famosos aí Na parte do América aí E a galera também vem pedindo bastante Ah Lucas, traz vídeo com o Peter But Só que eu não descobri a garagem dele ainda Eu vou ver qual que é a cidade Que fica a garagem desse Peterbilt E eu vou lá pra gente descobrir ela Pra gente Poder fazer umas viagens com ele Eu acho que vai ser da hora também Esse Peterbilt aí Ei, rapaz, olha Colemo o ponteiro ali, ó Não tem nem mais marcha pra fazer O outro caminhão também, né pessoal Que é bacana É o Fruitliner Cascadian também É bem famoso aí Na parte do American Truck também, né A gente pode estar trazendo também Viagens aí com ele Sem problema nenhum aí Mas o Peterbilt aí A galera me pediu bastante, hein É um caminhãozão velho Grande Enorme Show de bola Outra hora eu quero ver, galera Na verdade eu tô testando ainda, né Pra gente Olha aí, ainda bem que eu reduzi Eu tô testando aí aos poucos aí Pra gente Tá trazendo aí futuramente É... Pra gente Pra gente tá trazendo aí uns mapas Moldes aí, galera Moldes Meu Deus do céu Moldes Meu Deus Os caras já iam Me matar aí Já tem a galera que me corrige aí Não é molde, Lucas É modes Beleza, galera É modes Que inclusive Eu vi um muito bacana, galera Que eu acho que vai dar Vai dar certo aí A gente vai trazer aí Nos próximos vídeos aí Um mapa mod Do America Truck Muito legal Eu achei da hora Eu acho que vocês vão curtir Pro pessoal Que tava me perguntando Se a gente vai continuar Fazendo live aí Se vai ter mais lives Do Do American Truck Com certeza, galera Vai ter live do American Truck E de outros também aí, né É... A gente tá conseguindo ter um Um bom público aí Na parte de live, né Eu praticamente tô muito feliz Com a galera que comparece Na live aí Tô... Fico contente, pessoal Com... Com a força Com o apoio Que a galera tá dando aí E é isso aí, mano Bola pra frente Vamos meter live Vamos meter... Vídeo aí Caminhões Mapas aí E vamos arrochar Nisso aí, cara Cara, que vou ver É brutal, mano 90 km Vamos embora Acho que nós já saímos Do... Do estado do México Eu acho Depois eu tenho que ver Bem certo Onde é que eu vou aí Howbrook 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 É o destino então, hein, galera Doideira demais, cara E essa cor aqui, cara Olha que cor doideira Meio que um... Um dourado Camaleão Sei lá, mano Ele muda de cor Trem muito doido, bicho Eu só não entendi, ó Olha lá, turbo king Carga refrigerada E a gente tá levando dinamite, bicho Ou é algum químico aí Da dinamite Que tem que ser resfriado, né Tem muito disso aí também Ó, ali tinha alguma coisa Pra descobrir, ó Você descobriu uma nova vista Ah, tá Acho que era a concessionária Eu vou ter que dar uma pesquisada Vou ver bem certinho Onde é que fica a concessionária Do Peter Birch Pra gente ir lá E descobrir ela Beleza Não, vamos precisar passar Vai a galera Que tá passando a balança, hein Fazer um leve desvio Nossa, cara Foi por um fanisco Ai, você me judiou, hein Bichão Ué, lá Quase da mesma cor Ou é da mesma cor Olha, galera Sensacional Esse Volvo, hein Muito top, cara O legal desses retrovisorzinhos aqui, galera Que a gente colocou aqui na frente Que eu coloquei É que ele Ele funciona Ele funciona Ele funciona bem legal, cara Eu curto porque Principalmente na direita Que eu não Eu não enxergo aquele retrovisor ali, ó E eu não gosto de usar esse aqui também Que fica ali na aba de cima Não sei porquê, cara Eu não gosto que ele fique ali, não Parece que me incomoda Então, aquele pequenininho ali Da direita O da esquerda Eu enxergo aqui, ó Eu sei que ele tá dentro da minha pista E o da direita Quando eu faço a curva pra direita Eu gosto de olhar naquele lá Aquele pequenininho lá Dá uma diferença, hein Dá pra ver Legal, ó Quer ver? Vou fazer uma curva pra direita Ali, ó Ó lá, ó Daí a gente sabe Se o reboque saiu fora ou não Ó lá Tô muito doido, cara Eu gostei desse retrovisorzinho aí É uma mina Seus cabelos é da hora Rapaz, esse vovão aqui Acho que os caras escutam A 5km de distância Chegando já, hein Minha nossa Na transvertical ali ainda, ó Vamos por essa Será que dá pra gente ir por aqui? Ah, não, cara E eu não vou conseguir dar a vorta lá Rapaz Rapaz Do céu E se a gente cortar por aqui Será que eu posso? Vou tentar estacionar Acho que vai dar Não, vai dar sim A gente tem uma boa margem de Pra manobrar aqui, ó O louco Cara, achei que ia ser bem mais apertado, hein Olha aí Até que foi tranquilão, hein Um dos mais tranquilos aí Que eu vi aí Tá doido? Excelente, galera Mais um dia top de viagem aí E aí, gurizada O que vocês acharam do Volvo? Volvo VNL Cara Adorei Caminhão grande Espetacular, mano Muito doido, mano Esse motor Cummins aí também Ficou uma sonzeira top, né Dedo no like Se você curtiu a nossa viagenzinha Se você curtiu o Volvo Se inscreve no canal Se não é inscrito Vem com o Lucão E até a próxima Fui! Fui!